Ô Rodney, quando liga é o seguinte, tu não atende, malandro. Chama, chama, chama e não atende. Ele tá aí? Tá me ouvindo? Liga lá, liga lá, foi lá. Liga lá, liga lá. Olha lá. Liga lá, põe lá. Ô Rodney, estamos ligando. Põe no ar, põe no ar. Estamos ligando. Põe no ar. É sacanagem. Põe no ar. Não tô ouvindo chamar. Porque você é surdo. Você apertou o botão? Você apertou o botão? Tá chamando, eu tô ouvindo aqui. Rodney. Estamos ligando. Você ligou certo, João? Lógico que liguei. Não sei. Liguei. Tem certeza que você ligou o número certo? Só tem o nome dele, Rodney Brocanelli, ali, o telefone dele. Mas aí você pode ter digitado o número errado. Não, eu dirigei duas ou três vezes. Não vai mesmo. É? Rodney. Estamos ligando aí. Acho que você ligou errado. Não liguei, cacete. Porra, se eu tô falando que não liguei, não, não tá errado, não. Você tá ao lado do telefone e essa desgraça não tá tocando. Tenta ligar novamente, Fofunha, do outro telefone. Liga do branco. Disca, disca. Pega o número direitinho. Quer que eu vá ter? Isso não enxerga. Não enxerga. Ai, meu Deus do céu. Será que não é o telefone errado? Eu tô do lado do telefone e ele não toca? Toca. Toca. Não foi. Liga do outro, Flávio. É, liga do outro. Liga já. Não perca tempo. Que fim será que levou o outro mercado? Ah, tá escondido a terra dele, né, Jô? Sim. Ah, não sei fazer nada. Eu darei o dinheiro. Está te amando? Não. Não diz quem? Estamos no ar. Não liguei errado, não. O problema deve ser o aparelho. Bom dia, Rodney Brocanelli. Bom dia, Jô. Eu não sei qual é a graça. É o maldito telefone, infeliz. Ele diz coisa errada, Rodney. Podem ter certeza. Ah, o cara é chato. Bom dia, Rodney, você está bom, querido? Bom dia, Jô. Bom dia, Flávio. Bom dia, bom dia. Bom dia, os ouvintes da Showtime. Bom dia, o cacete. Eu vou pôr tudo isso no blog. Pode pôr, pode pôr. Grave. Grave isso e coloque lá depois, por favor. Vamos lá, Rodney. Como é que estão as coisas por aí? Aqui está tudo certo, graças a Deus. E aí, como estão vocês? Graças a Deus? Bem, está faltando água aí ou ainda não? Ainda não, ainda não, mas estamos aqui. Eu já tenho um galão de água aqui já cheio, pronto para qualquer eventualidade. Que bairro que você mora, Rodney? Oi, eu moro no Jaraguá. Jaraguá? Pertinho da casa, pertinho da Cantareira, né? Tá, tá. Ixi! Você vai ficar sem água, cara. Ixi! Você vai ficar sem água. Ele vai fazer poço. Ah, vai. É, vai ter que cavar poço aqui. Não, não tem jeito. Eu vou falar com o síndico aqui do meu prédio. Isso. Mas não conta para ninguém, viu? Porque se nós sabéssemos, vai meter um hidrômetro aí. Cuidado. Bom, Rodney, vamos lá. O que aconteceu com a Band News pirata? Ah, é. Pois é, meus amigos da Showtime. Existe uma Band News pirata, uma Band News falsa. Não sei se vocês lembram, há pouco mais de um ano, eu trouxe aqui o Ivan Bruno, que é o editor do site Painel da Web Rádio. Nós falamos bastante sobre esse universo fascinante das rádios webs. E ele contou um caso de uma emissora de uma cidade de Mandaguaçu, que fica próxima a Maringá, no Paraná, e que utiliza de forma indevida o nome da Band News. Então, eu até ontem à noite estava ouvindo essa rádio e está lá, tudo lá, bonitinho. Band News, ou erradinho, né, também. Band News. Então, é um caso de uma web rádio lá, que utiliza irregularmente uma marca já consagrada, que é o nome de uma estação, de uma rede de rádios, ao News aqui do Grupo Bandeirantes, e além disso também, é uma emissora de TV por assinatura de notícias também do Grupo Bandeirantes. Então, nós temos um caso aí de uso indevido da marca, só que tem um detalhe, é, mesmo alertado pelo site do Painel da Web Rádio, até hoje, essa Band News continua no ar, e por outro lado, eu acho que o próprio Grupo Bandeirantes, o departamento jurídico, deve ter muita coisa que fazer, claro, eles devem ter seus afazeres, eles não se tocaram, de que tem uma web rádio aí, usando, usurpando o nome e de forma indevida da Band News. Então, fica aí o registro. É, mais uma, mais uma vez, é uma pena que, é, atitudes como essa acabam, é, denegrindo o universo das rádios webs, é uma coisa pela qual a gente tem lutado bastante para mostrar que, é, o rádio web é um veículo que pode ser, é, tão interessante, pode ser tão rico, pode ser tão informativo como os meios já estabelecidos, como o rádio dai, ou a televisão, mas, infelizmente, essas, é, coisas como essa acabam fazendo com que o, esse, esse, esse mercado, ainda, no começo, incipiente, fique sujo na lama, meu caro João. Mas, olha, eu, eu não consigo entender a inércia do Grupo Bandeirantes. Eu não, não entendo a inércia do Grupo Bandeirantes, permitindo que isso aconteça. Sabe, pra mim é estranho isso, Rodney. É, eu também, eu acho, como eu falei, eu imagino que o, o Departamento Jurídico tem lá os seus afazeres, porque, é, realmente, é estranho, é, manter, um, deixar que uma rádio utilize de forma indevida uma marca já consagrada no ar por tanto tempo, né? Bom, a Cantinho, Paulo Abreu, ele não pôde usar o nome Tupi. Como é que é? Ah, é verdade. Cantinho do Paulo Abreu. Ele usou durante muito tempo, né? Sim, e a, e os diários associados entraram com uma ação e proibiram. Sim, sim, ele, 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 a farra durou lá durante alguns anos, mas chegou uma hora que os, os diários associados se cansaram, entraram na justiça, e o Paulo Abreu não, e o Paulo Abreu não pôde mais utilizar a marca Tupi. E, até, até, eu lamento que o, o fato de que, de repente, esse, essa atitude poderia ser um indício de que os diários associados poderiam voltar a investir em rádio aqui em São Paulo, uma vez que eles já tiveram duas emissoras aqui consagradíssimas, a Tupi, que antigamente era no mil e quarenta, que é onde está a rádio capital, e antigamente a Difusora, 960 kHz, que também fez aí a cabeça de uma geração de ouvintes, mas não é uma pena que, é, eles não estão investindo muito, pelo contrário, eles estão fazendo aí acordos, eles venderam metade aí das ações, pra um grupo de, um grupo varejista lá do Nordeste, pra eles sobreviverem. E a Rádio Tupi do Rio de Janeiro, a gente tem informações aí de que tem salário atrasando, a situação lá tá meio complicada. É, e eles tinham AM e FM também aqui, né? Pois é, hoje, onde é a Metropolitana, né, 98,1, se eu não me engano, era a Difusora FM, eles faziam, a Difusora chegou uma época que ela transmitia tanto em AM como em FM. Verdade. Lá no finalzinho da, antes dela ser caçada, aí depois fizeram a caçação da emissora, tiraram do ar, e aí deram a concessão pro Jacques Sanzoni, que hoje tá com a Metropolitana no ar nessa frequência. Ah, tá. Mas aí fica o registro, né, essa web rádio continua agindo de forma totalmente irregular. Criminosa. Criminosa também, e tá aí, né, aí, já que não existe, já que existe essa sensação de impunidade, o seu proprietário vai continuar mantendo isso aí por muito mais tempo. Osmar Santos e Mogi das Cruzes. Pois é, então, é, bom, como a gente sabe, né, no ano passado, no final do ano passado, infelizmente é uma data, uma efeméride que a gente não gostaria de registrar, nós completamos aí os 20 anos do acidente de carro que deixou o Osmar Santos de fora aí das transmissões esportivas, a pancada na cabeça acabou fazendo com que ele tivesse dificuldades pra se expressar, né, justamente naquilo que ele fazia de mais importante, que era a questão das narrações esportivas. Porém, ele encontrou uma outra maneira de poder expressar os seus sentimentos, né, os seus sentimentos e as suas emoções que é por intermédio da pintura. Então, e ele vem expondo, fazendo exposições aí em diversos lugares do interior do Brasil, aqui em São Paulo, eu lembro até uma época que alguns dos seus quadros foram utilizados pela então telefônica pra servirem aí como estampa dos cartões telefônicos, né, que hoje já é uma coisa que infelizmente já caiu em desuso, né, ou felizmente ou infelizmente caiu em desuso devido aí à explosão da telefonia celular. Mas voltando ao que interessa, o Osmar Santos estará fazendo uma exposição entre os dias 29 de janeiro e 11 de fevereiro no restaurante Rancho da Traíra em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. E esses quadros estarão à venda, à disposição do público para a compra, e essa verba arrecadada será destinada ao tratamento fisioterápico dele, né. A gente sabe que ele teve, ele mesmo, ele já estabelecendo boa parte da sua coordenação motora, ele ainda tem cuidados, tem que fazer fisioterapia, realmente é um tratamento muito difícil. Então, o Osmar vai estar fazendo essa exposição, eu vou dar o serviço completo. O Rancho da Traíra fica na rua Guarda-Chave 56, em César de Souza, município de Mogi das Cruzes, São Paulo. A exposição acontece de terça a sábado entre 18h e meia-noite e nos domingos das 11h às 16h. E informações e reservas, vocês podem, o ouvinte que estiver interessado, pode fazer no 011-476-17142 ou 011-4736-7544. Vamos repetir, vamos dar tempo do pessoal pegar o papel, caneta, né, lápis. Eu sei, outro dia eu estava ligando uma central de atendimento aí de uma empresa de telefonia que falava para a gente anotar com lápis e o protocolo com lápis. Mas vamos lá. Ah, tá. É 47617142, 47367544. Então, a exposição de telas de Osmar Santos, que vai acontecer no Rancho da Traíra, Mogi das Cruzes, guarda-chave número 56, César de Souza, repetindo Mogi das Cruzes, o meu caro João Alton. Olha, é uma boa gente até lá, Flávio, porque é pertinho da casa do Miguel Magrini e a gente já cai na piscina. É verdade, é verdade. Aliás, é uma belíssima casa, né? É verdade. Deixa eu mandar um abraço, deixa eu mandar um abraço para o pessoal, para os que estão ouvindo a gente. O Marcelo de Sena já está aqui firme e forte publicando coisas aqui na linha do tempo. E um abraço para o delegado Alex Pérez, que está na escuta aqui também, dessa programação e vai ser diferente, viu, João? Vou pôr ela na íntegra, viu? Boa mesmo. Ô, meu, o que é isso de Feliz FM? O que é isso? É uma notícia importante aí no rádio do Rio de Janeiro. Você lembra que há algumas semanas eu anunciei aqui que a Rádio Globo estava no ar em duas frequências? Sim, sim. Ela estava no ar no 98,1, que é onde ela vai ficar a partir de agora, né? Com a troca aí, a saída da BIT 98, ela vai ficar nessa frequência de 98,1. No entanto, ela já ocupava uma frequência de FM que era 89,5, cuja concessão pertence às organizações Sol Panambi, que é de propriedade aí do espólio, da família, do ex-governador Orestes Quersa. A Globo, então, durante algumas semanas, entrou no Rio de Janeiro por intermédio dessas duas frequências. Só que agora, então, foi definido o destino da frequência 89,5. Eu imaginava que seria talvez uma volta da Nova FM, que é uma rede de emissoras de rádio que já é bastante conhecida, já tem um certo sucesso. Hoje ela atua no segmento da MPB e ela tem emissoras, e essa rede tem emissoras em São Paulo, Recife e Salvador, entre outras capitais aí que agora eu não me recordo. Mas, o que que aconteceu? Os 89,5 vai abrigar, a partir de dentro de mais alguns dias, algumas semanas, a Feliz FM, que é uma emissora que já atua aqui em São Paulo nos 92,5, que é uma frequência, só para a gente não fugir a regra, do senhor? Do senhor? Oi, o Abel! Se ele não te paga, nem eu! Exatamente. Oi! Essa Feliz FM é uma emissora que é voltada ao segmento gospel e é comandada pelo João Ribe Palharim. Eu acho que é aquela igreja paz e vida. Ah, tá. Aquela igreja paz e vida que é muito popular aqui em São Paulo. Ok. A partir de agora, a Feliz FM vai então, já está aqui em São Paulo com um canal bem importante no FM, que é os 92,5, chegando realmente com uma abrangência muito boa, e a partir de agora, a Feliz FM também vai entrar no Rio de Janeiro e vai competir aí com a Melodia e a 95, que são emissoras aí que estão entre as 15 maiores audiências do Rio de Janeiro. A Melodia, inclusive, é a primeira colocada e agora elas vão ter uma concorrência aí, uma rival à altura, que é a Feliz FM. A data, a partir do dia 18 de fevereiro, então, ocorre essa mudança. Então, a Feliz FM estará aí sendo ouvida pelo ouvinte carioca, meu caro João Alckmin. Quer dizer, então, que há mais uma rádio evangélica. Paula Abreu. Exatamente, mais uma nesse segmento gospel. Paulo Abreu. Ele. Eu vou dizer uma coisa... Mas o Roderick tem que fazer mesmo, o cantinho do Paulo Abreu. Eu vou dizer uma coisa... Cantinho do Abreu, fica melhor, né, Roderick? Exatamente, a gente vai ter que fazer o cantinho do Abreu, porque não importa. Toda semana nós estamos falando nele. Eu vou tentar evitar, mas é impossível, João. É, o Paulo Abreu... Cantinho do Abreu, gostei disso, cara. Você conhece o Paulo Abreu? Não, não conheço. Não? Não tive esse privilégio. Não, esse desprazer. Segura. Não, eu sou mais otimista quanto as pessoas. Você já ouviu? Não. Não. Você já assistiu o filme Um Leprechal em Nova Iorque? Ele é o Leprechal. Só que bem pequenininho, né? É, ele é pequenininho, mas é o Leprechal. É, ele é minúsculo. É, ele é minúsculo. É, ele é minúsculo. É, ele é minúsculo, minúsculo, tanto que ele tem... Quando eu estive com ele, ele tinha uma BMW, como a minha, uma 750, mas ele não podia dirigir. Não, que eu não espécie. Ele mesmo levantava o banco ao máximo, punha o banco pra frente e ficava com a perninha balançando. É um Leprechal. É, maldade. Nossa. Tá bom, Leprechal não, Gnomo. Gnomo, pronto, fica melhor. É, a gente já se aproxima mais da realidade, talvez. Isso, isso mesmo. Porque talvez o ouvinte não tenha... Eu conheço muita gente que não sabe o que é um Leprechal. Verdade. Você... Vamos dar um abraço pro Marcelo de Sena, que ele está... Abraços. ... que ele está fazendo aqui, está terminando de fazer o Sena News, desse dia, o primeiro de 2015, que promete uma notícia exclusiva. Opa. Ele disse que vai dar um grande furo de reportagem que vai dar o que falar dentro do Pânico na Jovem Pan. Vixe. Vinde com a gente aí esse furo de reportagem que também aqui no Rádio Amante do Ar vai causar uma grande repercussão, meu caro Sena. Então, depois aí você passa pra gente e nós divulgaremos aí. É verdade. Tô curioso agora, hein? Tô curioso. Eu também, opa. Deve ser uma bomba. Nossa. Você sabe que todas as rádios do Abreu são em prédio, né? Sim. É, parece que é um prédio aqui na Avenida Paulista, né? Tem até uma universidade lá. Você sabe por que ele não quer uma casa com um gramado de abacuado? Porque se ele parar no gramado é um anão de jardim. Não pode. Mas é uma peça, ônibus. Se você conhecê-lo, você vai dizer, você, ô Paulo Abreu, é mentira. Tem mais essa ainda. É, é uma das personalidades mais poderosas aí do mundo do rádio, né? É, acredite se quiser. Claro que tudo bem. Hoje a situação, as coisas não andam muito bem lá. A gente tá falando aqui bastante das emissoras de AM. As emissoras de AM estão dando muito problema ali aí pro Paulo Abreu, mas não deixa de ser uma personalidade poderosa aí no meio rádio. Verdade. É o nosso John Gotti. Ele. Ele mesmo. Nossa senhora. E o que é que o Grupo Bandeirantes vai lançar a campanha de manual da sobrevivência? Que diabo é isso? Pois é, então. Desde o último dia 29, as rádios do Grupo Bandeirantes deram início a uma campanha chamada Manual de Sobrevivência. E a ideia é exibir durante a programação dicas e práticas desenvolvidas pelos ouvintes no sentido de driblar a falta de água e luz na grande São Paulo. Então, ela vai ter uma assinatura dizendo assim, a nossa parte a gente faz, então a rádio Bandeirantes, Bande News, Sul América Trânsito, Bande FM, Nativo e Bradesco Esportes vão levar especialistas em água e energia à casa de ouvintes para eles explicarem medidas práticas de economia para o dia a dia. E essa campanha visa mostrar o engajamento da população, dividir experiências entre os ouvintes e dar voz em vez a especialistas para amenizar a atual situação da falta recorrente de luz e água. É aquela coisa, né, é um lado de serviço aí que muitas rádios às vezes colocam em prática para fazer com que o ouvinte tente passar por esses problemas aí de luz e energia de forma mais positiva, né. Então, a gente vê muito esse tipo de reportagem na televisão, né. Então, o jornal hoje é o zero e o zero em divulgar esse tipo de reportagem. Como as pessoas estão fazendo para economizar água, economizar luz. Então, a Rádio Bandeirantes não vai fugir dessa regra, o Grupo Bandeirantes não vai fugir dessa regra e eles vão aí divulgar essas medidas também aí para os seus ouvintes. Então, eles vão poder compartilhar experiências, trocar ideias e vamos ver se eles conseguem aí soluções para que a cidade sobreviva a esse período aí que está bem difícil. Olha, está dificílimo e não sei, viu. Eu não sei o que vai acontecer porque comenta-se que até o fim de fevereiro será o colapso total das represas. Não duvido, não duvido. É, pois eu também não duvido nada e aí vamos ver o que vai acontecer, né. Acho que aí a gente vai ter que mudar lá para a região norte que é lá onde sobra água, né. É, verdade. Acredite se quiser. É, pior que é isso, né. Ontem eu estava vendo na televisão e existe um período de chuvas muito intenso lá e os rios estão enchendo. Verdade. Agora, Rodney, ontem eu estava dando uma ouvida na Sul América Trânsito. Sul América Trânsito passou a tocar muita música agora e só MPB. O que está acontecendo? Você está sabendo de alguma coisa? É, essa prática deles já vem há um bom tempo, né. Eu também acho um pouco estranho, eu tenho acompanhado um pouquinho a Sul América Trânsito no trajeto de ida e volta para casa, de ida, né, por serviço e volta para casa. E também eles têm tocado, talvez a direção da emissora entendeu que é necessário dar um respiro não só para os ouvintes, mas para a equipe que participa lá dentro, né, da produção dos programas, né. Então, realmente, eu acho que essa palma do musical é no sentido de você fazer com que o pessoal, a produção, apure melhor, corra atrás da notícia mais fidedigna e eles consigam divulgar isso aí de forma mais eficiente para os seus ouvintes, né. Porque você fazer uma programação 24 horas só com informação, só com notícias, ocorre, pode ocasionar algum tipo de erro, algum tipo de falha. Então, em alguns casos, esse intervalo musical é apenas uma situação para que eles possam se produzir melhor. Eu acho que fica também muito saturado de informação, né. Eu também acho. Eu acho que satura demais, daqui a pouco não tem assunto. Eu penso assim, cansa. E a Band News, está tocando música também ou só notícia? Não, a Band News não toca música, mas a gente sabe que eles partem do princípio daquele disco de pizza, né. Então, a cada 20 minutos é um jornal lá que eles partem do princípio que eles podem fazer a troca das notícias como se você tirasse um pedaço de pizza e colocasse outro. Então, existe muita repetição na Band News, isso aí não dá para negar. Sim. Então, é... Mas aí é um outro tipo de conceito, né, que eles não pegam todo o... Eles partem do princípio de que o ouvinte do rádio não escuta rádio muito tempo, por mais de duas, três horas. Então, aí realmente eles vão preenchendo a programação com essa questão das reprisas. Durante a madrugada a gente vê aí programas sendo reprisados, que vão ao ar durante a semana, mas lá o conceito é outro. Por exemplo, na Sul América Trânsito, como o noticiário é ao vivo, é aquela coisa de informação em tempo real sobre trânsito, então é uma forma de você fazer com que a sua equipe se prepare melhor, apure melhor as notícias, para você não dar notícia. O que acontece muito na Sul América Trânsito? Às vezes o cara está preso no carro, manda uma mensagem, preso no trânsito, manda uma mensagem, chega lá na redação. Aí o que acontece? Dependendo do andar da carruagem, aquela informação acaba ficando velha. Então a pessoa acaba informando que tem um congestionamento lá na Francisco Matarazzo. só que em 20 minutos esse congestionamento já se desfez e o trânsito já está melhor. Então aí acontece uma situação de que o apresentador lá vai ler a notícia e essa notícia já está datada. Então talvez essa fórmula de você colocar a música pode fazer com que a pessoa tenha mais fontes de informação, então ela recebe informação lá, está parada a Francisco Matarazzo, aí ela vai lá, olha no mapa, busca, acho que eles têm alguma forma de monitoramento de câmeras, então eles tentam olhar nas câmeras, então realmente é uma forma de se produzir melhor. Eu penso dessa maneira. Tá, tem lógica. E outra coisa que eu estou muito feliz, inclusive Marcelo Tibério gravou, é aquele menino lá da Jovem Pan, me foge o nome dele, que faz o jornal às 18 horas, como é que é o nome dele, Marcelo? Reinaldo Azevedo? Reinaldo Azevedo. Agora ele está, vai Reginaldo. Ah é, o Reginaldo Mendes, né, que é o operador de áudio dele. Vai Reginaldo. Eu já ouvi isso também, eu estava outro dia ouvindo e ele interage muito com o operador de áudio. Talvez é uma forma que o Reinaldo Azevedo encontrou para falar com o ouvinte, né, então existe uma dica, uma dica de comunicólogos, né, que se você vai falar em rádio, se você vai falar em televisão, imagine que você esteja falando com uma pessoa. Sim. Aí o que que acontece? Aí o álibi do Reinaldo Azevedo é o operador de som, então ele mira no Reginaldo e faz toda a sua comunicação como se estivesse falando para o ouvinte, ele fala para aquela pessoa. É o que nós fazemos aqui há mais de vinte anos. Vai Fufunha. Só que nós fazemos vai Fufunha porque não pode comentar, vai Fufunha, vai para... É. Não. Não, não pode. Fala Rodney. Pô, um registro aqui, ontem a Rádio Senado completou dezoito anos de existência. Opa. Rádio Senado 91,7 FM em Brasília comemorou os seus dezoito anos nesta quinta-feira. Ela foi criada em 1997 com o objetivo de levar à sociedade a discussão sobre os principais temas políticos e projetos votados na casa. A emissora pública do Senado Federal tem transmitido milhares de horas de debates entre os parlamentares no plenário, nas comissões e além disso foram produzidos programas sobre os mais variados assuntos de interesse público. Portanto, amigo ouvinte, aquela dica do Rádio Amantes no Ar e da Showtime. Se você tem problemas de insônia, você que mora em Brasília também, mas você pode ouvir também a Rádio Senado das Mídias Digitais, porque eles estão aí na internet, sintonize aí 91,7 em Brasília, ou então acesse a Rádio Senado aí pela internet, aí você ouve os maravilhosos debates parlamentares e os seus problemas de insônia estarão resolvidos. E olha que eles pretendem ampliar aí a rede, então você aí que mora, sei lá, longe de Brasília poderá ter a oportunidade de ouvir essa programação aí maravilhosa da Rádio Senado e dezoito anos no ar e eles têm essa possibilidade de transmitir aí as suas informações, enquanto isso a Voz do Brasil segue firme e forte, né? Você já tem a rede Senado com toda essa programação, com essa possibilidade aí de ampliação da rede, por que não abrir mão da Voz do Brasil, já que o Senado já tem um espaço para poder comunicar com a sociedade em 24 horas, né, João? Então fica aí a pergunta no ar. Olha, tem a TV Justiça, tem a TV Justiça, tem a Rádio, a Rádio do STJ, mas acontece, meu caro Rodney, presta atenção, meu querido, quem vai dar o aviso aos navegantes, você entendeu? É verdade. A Rádio Justiça, a Rádio Senado não pode fazer isso. Aviso aos navegantes. Você entendeu? Bom, eu podia criar uma rádio, então, dedicada à navegação. É, o dia, a Rádio Navegação, bacana isso, gostei dessa. É, uma rádio, podia ser tocada pela Marinha, né, e aí eles divulgariam informações sobre as questões, né, dedicadas aí à navegação, tá aí uma boa ideia. Verdade, não é verdade? Aí a gente puder, aí, mais um motivo aí pra abrir mão da Voz do Brasil. Pois é, também concordo com você. Essa Voz do Brasil também já deixou de ser a Voz do Brasil há muito tempo. Faz séculos, faz séculos. Isso não é mais Voz do Brasil, isso enche o saco do pobre, viu? Enche o saco do pobre. Que coisa de maluco. Agora, assim, reconheço o esforço da atual gestão, das últimas gestões, em tornar a Voz do Brasil mais palatável para o gosto do ouvinte. Concordo com você. A primeira meia hora que é dedicada ao Poder Executivo, ela é transmitida pela internet também, mas como se fosse um programa de televisão também, então tem todo esse esforço em tornar o programa agradável do ponto de vista estético. Então, ouve-se isso, mas a gente questiona aí a sua obrigatoriedade de transmissão às 19 horas, né? Concordo. Enfim. O Marcelo de Sena pergunta ao João Alckmin e ao Rodney se nós queremos uma novidade sobre rádio dos Estados Unidos. É, eu tô esperando ele. Nós estamos esperando você informar. Ah, passa logo. Manda aí, ô Marcelo de Sena. Nós queremos, sim. Fala, meu filho. Amos, Tizani Maia. Um grande abraço pra você, meu querido primo diretamente de Paris. Tá faltando água aí? Também não faz diferença porque o francês não gosta de tomar banho? É, mas não deve estar faltando, não. E se faltar... Agora é inferno também, né? Se faltar... Não vai fazer diferença. Ah, eu descobri a notícia aqui, mas ela é proibida pra menores de 18 anos, então eu não vou poder divulgar. Hum, que pena. Como não? Não, depois eu te conto o que que é, mas não vou, porque o Rádio Amantes no Ar e a Showtime são veículos de família. Tá bom. Ok. Mas você precisa entender o seguinte, Rodney. Você vai ali à Avenida Ipiranga, tem o prédio dos desembargadores do Tribunal de Justiça. Ao lado tem uma casa chamada Love Story, quando tá escrito a casa de todas as casas. Isso, é uma casa séria, viu? É uma casa séria, com meninas sérias, com pessoas sérias, com pessoas honradas, com gente que vai lá pra tomar uma cerveja, tomar um uísque. É, e tem também os estabelecimentos da Bento Freitas também, que... Verdade. ...em pé de igualdade. Tem, e também... E a Amazão Sertor em peso. E também tem o Bahamas. É. Antigamente tinha o Vagão. Tinha o Vaguinho. Não, na época, a Bóperdeceu. Depois o Vaguinho, hoje é coordenador de rádio. Não, não fala assim. A maldade. Não, que maldade. Vaguinho é nosso amigo, começou aqui na Histérica do Vale. É verdade, é verdade. É, ele foi pro 89, né? Ele foi também um dos responsáveis por uma das viradas do 89, né? Foi, foi. Quando ele deixou de tocar rock, passou a tocar pop, né? Verdade, verdade. Ele saiu da Metropolitana, foi pra lá, implantou esse projeto, que durou aí até um bom tempo, né? Tem uma vinheta com a voz dele na Jovem Pan até hoje. Ah, é? Tem, até hoje tá fazendo, né? Acho que eles tão trocando, viu? A Jovem Pan aqui, como eu venho falando há muito tempo, eles tão naquele processo de rejuvenescimento. Então, muitas vinhetas da Jovem Pan AM foram trocadas. Aquela, principalmente as do futebol. Eles eram uma rejuvenescida, aquele trecho lá do, aquela música do... Vambora, vambora. Não, não. Ah, é gol, tá. Agora, eles não vão mexer, porque já depois dessa repercussão que deu na Globo aí, eles não vão mexer. Mas o é gol, que felicidade, eles deram uma modernizada. É, a música chama-se Replay. Replay, exatamente, do Tio Esperança. É isso aí. E nós usamos a mesma ainda, a original. Claro. Nós temos original. Nós só tocamos original, porque nós somos conservadores. E eles fizeram também essa mudança na abertura, vinheta de passagem. Foram por um estúdio, né? Foram ao estúdio e agora é vambora, uma coisa mais séria. Ficou diferente. Gostei. Gostei. É, não, é. É um... É um processo, né? De tentar atrair um público mais jovem, né? Sim. Porque a Jovem Pan tem essa tradição, só que o público dela estava muito envelhecido. Então, tentar pegar o pessoal aí de 20 anos para cima, 25 anos, e tentar fazer com que eles também tenham esse hábito de ouvir o AM, né? É, e eu gosto muito do jornal da Jovem Pan. Eu escuto todos os dias de manhã. Todos os dias eu ouço. Sim, é uma tradição do rádio brasileiro. Muito bom, muito bom. Gosto mesmo. É, meu amigo. É feio, viu? Mais alguma coisa? Mas, Rodney, um abraço para você. Outro. É, eu falo...